Oi Arthur! Bom, eu que estou sempre atrás das câmeras, estou aqui hoje no foco para te agradecer. Quando eu entrei para a comunidade Vamos em Frente, o meu plano de entrada na sessão fotográfica era de 250 reais e ainda assim eu recebia pedidos de descontos. Depois da nossa primeira mentoria, seguindo suas orientações, eu eliminei esse plano e o meu plano mínimo passou a ser 750 reais. E o que você sempre faz questão de enfatizar aconteceu, quando eu mudei o meu posicionamento de preço, as minhas vendas cresceram. Em 30 dias, eu consegui aumentar o meu volume de vendas em 4 vezes. Não só os meus clientes pararam de me pedir desconto, como eles passaram a me admirar e a respeitar muito mais o meu trabalho. No último mês, eu recebi vários testemunhos escritos, Aleteia, Carolina, doutora Janaína, Lucas, pessoas maravilhosas que demonstraram por escrito a admiração pelo meu trabalho e isso me deixa muito realizada. Eu confesso para você que essa história de vender mais, por mais, ela é viciante. O seu método tem sido um acelerador nos meus resultados. Muito obrigada, um grande abraço para você, para a Alícia e vamos em frente, né?